E aí pessoal, como é que vocês estão? Estavam na área. Mais um vídeo muito importante aí do canal Buscando a Meta. Hoje a gente vai desvendar um pouquinho aqui sobre a ferramenta replay de mercado, para você que quer estudar suas estratégias, seus setups. Então o replay de mercado é muito importante para você conseguir estudar à noite, obviamente, quando o mercado é fechado e rever até onde você cometeu seus erros, às vezes no seu trade do dia a dia. Então você faz o replay do mercado para poder melhorar a sua condição de estudo. A ferramenta é muito simples. Estou aqui com o Profit Pro aberto, eu venho nesse ícone aqui, que é o replay, e aqui eu vou conseguir requisitar o meu ativo e a data que eu quero o replay do mercado. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, o índice, o input, o mini índice, posso pegar aqui diretamente no input, não preciso utilizar o contrato para replay. Vou buscar um dia, seleciono o dia que eu quero, por exemplo, sei lá, dia 8. Vou requisitar o dia 8. Ele vai começar a carregar as informações desse dia. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é bem rápido. Depende também da sua conexão, vai depender da velocidade, do Profit. Muita coisa vai influenciar nesse ponto. Então vamos esperar aqui a etapinha ser cumprida aqui, ele requisitar a ferramenta e a gente vai dar início ao replay de mercado. Está requisitando agora. A hora que completar aqui, a gente faz o segundo passo. Então eu estou com um setup bem simples aqui aberto, tá? Não estou indicando formas de você tradar, sim, só como você utilizar o replay do mercado. Tem gente que vai utilizar o time is in trades aqui para ver as posições dos big players e quem está posicionado e afins aí. E aqui pronto, completou. Agora é só clicar e segurar e jogar no gráfico que eu quero fazer o replay. Observe o seguinte, ambas as abas aqui mudaram automaticamente, tá? Isso acontece quando você agrupa aqui o ativo, ó. Só você agrupar o ativo. Então você escolhe um número, agrupa, cria esse grupo, né? O gráfico que você quer que siga a mesma condição, é só você clicar e agrupar esse gráfico também, beleza? O replay já está. A gente já pode começar a modificar aqui, dar início ao trade, né? Então você pode mudar o modo de exibição. Eu coloco ele aqui no modo compacto, coloco aqui na parte superior e dá o play do trade. Então ele vai funcionar como funciona no dia a dia, tá? Ele vai entrar em leilão, vai abrir o mercado. Então você tem toda a chance da sua operação fluir aqui, você fazer, né? No caso, suas operações fluírem. Pode acelerar o processo e diminuir para ficar no tempo normal, tá bom? Eu recomendo sempre com a velocidade no tempo normal, porque assim você também consegue treinar a sua ansiedade durante um trade. Então às vezes você acelera o processo aqui e pega seu stop, gain ou loss e vai muito rápido e você acha que é muito simples. E quando a gente está na conta real, né? No dia a dia operando, você faz uma entrada e às vezes essa entrada demora muito a pagar ou demora muito a dar o seu stop e você fica muito ansioso querendo modificar, tá? As operações. Então aqui como vocês podem ver, ó, pausei. Mercado tá fluindo aqui já. Do segmento. A velocidade dele tá normal. Agora tá. Deixei em velocidade normal. Então se eu quiser comprar, agora eu vou testar o quê? Posso testar setups de compra e venda. Posso testar as minhas ordens oco, certo? Então por exemplo, eu tenho estratégia para 50 pontos. Você pode utilizar uma estratégia de 50 pontos. Faz a entrada. Ó, a entrada foi feita, o training stop aqui tá ativado. Ele vai rodar de acordo com o training stop. Eu pego o meu stop loss, eu vou pegar o stop gain. Então você vai começar a praticar de forma melhor. Então isso aqui é para você desvendar os setups e desvendar o seu gerenciamento de risco também. Então a quanto eu posso sofrer de perda num dia? Programa uma entrada dentro dessas condições. Ah não, eu faço curtas entradas, então o meu loss é fracionado. Beleza? Então a dica que eu queria dar para vocês é essa. Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não é inscrito, tá? Caso queira tirar uma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai dar atenção aí e criar um conteúdo em cima da sua dúvida, tá bom? Então me despeço por aqui e até a próxima, pessoal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho